Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lu, aqui do canal Luz Água Ateliê. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal. Muito obrigada por você clicar aqui no vídeo. E eu já te convido, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. É inscrito em vermelhinho, inscrever-se? Clica aí, se inscreve. Aí você vai no sininho e escolhe a palavrinha todas, porque aí toda vez que eu postar um novo vídeo ou abrir uma live, o YouTube vai te notificar e você vai ficar sabendo de todas as novidades aqui do canal. Tudo que eu estiver postando, todas as lives que eu fizer, o YouTube vai te notificar em primeira mão. E também já vou te falando, não esquece de deixar o like aqui no início do vídeo, porque de repente você deixa pra ver o vídeo até o finalzinho e esquece de deixar o like. Então, ó, já vai deixando o like aí pra não esquecer. E hoje, gente, eu venho mostrar pra vocês a minha produção dos panos de prato. Lembra que eu postei o vídeo mostrando as estampas do pano de prato? Então, se você ainda não viu esse vídeo, vai aí nos meus vídeos, procura, tá? Estampas de pano de prato. Aí lá eu tô mostrando as estampas, né, dos paninhos que eu comprei. E hoje, como eu disse naquele vídeo, eu ia estar vindo trazer pra vocês alguns panos de prato que eu passei biquinho. Então, eu vou estar mostrando pra vocês aqui um por um. Eu espero que vocês gostem. Fiquem comigo até o finalzinho do vídeo pra você ver todos os detalhezinhos aqui, as cores que eu usei, os modelinhos do biquinho que eu fiz, tá? E bora lá ver agora? Gente, vamos começar a ver agora os modelinhos, né? E os detalhezinhos aqui de cada biquinho que eu passei aqui nesses paninhos de prato. Então, bora lá ver. Começando aqui com esse, da Zebrinha. Nesse daqui, eu escolhi essa cor, dessa mescla, muito lindinha, ó. São três cores aqui, né? Esse daqui é um tom de... é um beijinho bem clarinho, gente. Bem discreto. Aí, o mostarda, laranja e preto. Eu achei que combinou com a estampa. Ó, combinou os detalhes, né? Ficou bem bonitinho porque tem o preto, tem aqui que puxa ali o mostarda, né? Detalhe laranjinha. Então, eu achei que deu super certo essa cor aqui nessa mescla. Fiz o biquinho assim, ó. Caseado. Aí, vim passando o... Fazendo o lequinho, né? Aqui, ó. E aqui em cima, eu fiz a correntinha e fechei tudo com um ponto alto e picô. Ficando assim, ó. Bem lindinho. Simples. E ficou bem bonitinho. Deu um tchan aqui nesse detalhe. Dessa Zebrinha muito lindinha, que eu amei essa estampa. Vamos lá para o próximo. Esse daqui é o Flamingo, né? Nessa estampa, eu utilizei esse tom de azul. Também biquinho simples. Caseado por toda a volta do pano. Por toda a volta, eu passei o caseado. E aqui, na parte de baixo da estampa, eu fiz esse biquinho com o caseado, lequinho. E aqui, eu terminei com dois pontinhos picô juntinho. Ficou assim. O azul do biquinho, combinando com esse fundo azul aqui da estampa. Então, ficou ok, né? Combinou certinho também. Agora, esse daqui do girassol. A estampa do girassol. Bem alegrinha, né? Aí, nesse, eu escolhi o tom de laranja, tá? Para estar passando aqui, ó, o biquinho na cor laranja. Nesse, eu fiz o caseado por toda a volta com ponto picô. Fui fazendo o caseado e ponto picô. Aí, aqui, eu fiz o caseado simplesinho. Fechei toda a primeira carreira com ponto alto. E vim fazendo o ponto tombadinho. Que eu acho uma gracinha esse ponto tombadinho. Lindinho, lindinho mesmo. E, também, combinando lá com a estampa, né? Porque tem o laranja aqui na estampa. E aqui, também, tem o laranja. Então, eu achei que ficou super combinado também. Esse daqui da vaquinha. Dessa vaquinha aqui, super bonitinha, graciosa. Bem lindinha. Nesse daqui, gente, eu fiz o caseado, né? Simples, ó. Com essa mescla de tom marronzinho. Marronzinho bem clarinho. Aí, vai passando aqui o marronzinho um pouco mais escuro. Nesse daqui, eu fiz também o mesmo ponto que eu fiz lá no pano de prato anterior do girassol. Mesmo ponto. Nesse daqui, eu usei a mescla de marrom. Não ficou assim, tipo, ai, não tem nada de marrom aqui no desenho, Lu. Eu achei que, né? Não tem nada a ver. Mas, gente, eu achei legal. Porque fazia tempo que eu nem usava essa linha. Eu nem lembrava mais que eu tinha essa tonalidade aqui dessa mescla. E aí, eu falei, ai, eu vou fazer essa mescla marronzinha nesse paninho aqui da vaquinha. E vai ficar top. Eu achei que, apesar de não ter tom de marrom aqui na estampa, eu achei que ficou bonitinho. E ficou bem, bem delicadinho. Porque essa mescla aqui também é muito linda. Eu gosto muito dessa mescla. Vamos para o próximo. Dessa menininha da estampa aqui, escrito bom dia. Bem alegrinha, né? Aí, nessa estampa, eu utilizei a mescla bem coloridinha. Azul, amarelo e rosinha, né? Aqui é tipo um melancia essa cor. Então, eu achei que deu super certo aqui pela estampa do desenho, né? Combinou super bem. Aqui eu fiz o caseado. Fiz um pontinho assim, ó. Abertinho na segunda carreira. Esse pontinho abertinho. E aqui, eu vim fazendo o lequinho e ponto picô. Simplesinho também. Mas, aqui na lateral, eu fiz o ponto picô. Então, eu achei que já deu um tchan a mais na peça, né? Porque fica bem delicadinho aqui quando faz o ponto picô aqui na lateral. E eu amei essa estampa dessa menininha. Super graciosa. Próximo. De fruta. Para quem gosta de estampas de fruta. Essa estampa aqui também é muito bonita. Eu prefiro mais as de bichinho. Mas, há quem gosta das estampas de fruta. Então, ela tá super linda, bem alegre, bem bonita. Nessa também, por toda a volta, eu passei o caseado com o ponto picô. No tom de verde, né? Porque verde aqui. Combinando com esse. E fiz esse biquinho. Aí, aqui, eu passei a carreirinha aqui do caseado. Aí, fiz essa primeira carreirinha aqui, tudo de ponto abertinho, né? Que é ponto alto, correntinha, ponto alto. Aí, na próxima, eu vim intercalando. Fechando aqui com ponto alto. Deixando um bloquinho aberto, um bloquinho fechado. E na outra, eu fiz esse ponto. Que é o ponto tombadinho. Também. Com picô aqui. Então, ficou assim. Eu amei. Achei que ficou super linda essa daqui também. Porque esse verde aqui deu um contraste, né? Apesar de ter o verde aqui, mas ele se destacou bem mesmo. Muito lindo. Eu amei. Bora pra próxima. Essa raposinha. Nesse daqui, eu passei o biquinho laranja. Não fiz o picô na lateral. Fiz apenas o caseado simplesinho. Por toda a volta do pano. E aqui, fiz esse biquinho. Então, aqui, eu fiz o caseado. Aí, vim fazendo esse, na segunda carreirinha, um pontinho assim, ó. Mais abertinho. Fiz a terceira com todinha de ponto alto fechado. E aqui, eu fiz correntinha. E fechei todinha a correntinha com ponto alto e picô. Acho lindo esse bico também, gente. Acho ele bem lindinho. Ficando assim. Essa estampa linda dessa raposinha com esse detalhe aqui, ó. Nessa cor laranja super mega combinando também. Muito lindinho. O que vocês estão achando, gente, das estampas e dos biquinhos? Vai falando aí pra mim. Aqui, ó. Nessa galinha. Uma galinha da Angola. Com uma faixinha na cabeça, né? Me ajuda, porque, né? Tá lembrando quem? Pelo amor de Deus, hein? Essa faixinha aqui. Ô, meu pai. Tem misericórdia. Então. Uma galinha da Angola. Aqui, as três florzinhas. Ai, meu Deus. Agora eu vou começar a rir. Pronto. É. Aqui, gente. Eu fiz o caseado todinho também com ponto picô. Utilizei essa linha bem colorida também. Que eu achei ela linda. O dia que eu vi ela na loja, lá no armarinho. Ah, eu falei. Ah, mas nem que eu não vou levar. É essa mesmo. Gente, eu amo fios mesclados. Eu amo. Eu prefiro mais os mescladinhos. É da Anne, tá, gente? Trabalho com os fios da Anne. Ou Charme. Geralmente, eu passo o biquinho com os fios da Anne. Então, essa daqui é da Anne. Essa mescla aqui, ó. Que vem bastante cores dela. Aí, aqui eu fiz o caseado. Fiz lequinho. E também, na segunda carreira, eu fiz lequinho. Olha quanta cor ela tem. Gente, ela tem muita cor. Tem esse amarelinho aqui, né? Tipo, sei lá, um verde-limão, um laranja, azul. Aí, aqui tem esse tom aqui. Parecido um pouco com um tom goiaba. Um rosa. Preto. Gente, eu amei essa mescla. E também, ó. Com a estampa. Super combinando. Olha lá. Que coisa linda. Ai, eu amei, gente. Ficou muito lindinha. Vamos pro próximo. Aqui, é uma estampa de um cachorrinho. Com um vasinho de flor. Nessa daqui, eu utilizei a mescla marronzinha também. Fiz aqui, ó. O caseado normalzinho, ó. Sem o picô. E aqui, gente. Eu fiz tudo de ponto alto. As carreirinhas, na realidade, são as carreirinhas iguais, né? Comecei ponto alto. Aí, espacinho de correntinha, ponto alto, espacinho. E fui fazendo assim. E terminando aqui, ó. Na última, com picô. Pra dar aquele toque. Ficando assim. Bem lindinha também. Agora, vamos pra outra. Essa daqui. Com essa estampa linda, linda, linda. Gente, eu achei essa estampa maravilhosa. Eu amei essa estampa. Com esse ferro a brasa aqui, que lembra casa de vó. Lembra casa de vó, sim. Nossa, gente. Casa na roça, sabe? Sítio, fazenda, essas coisas. Então, eu amei essa estampa. Esse detalhe em azul aqui, porque eu sou fã de azul, né? Eu acho que esse fundo deu um up também na estampa. Escolhi aqui essa tonalidade azul. Toda a bordinha lateral eu fiz também em caseado e ponto picô. E aqui, eu fiz esse biquinho bem bonitinho, diferenciado. Primeira carreirinha também aqui, ó. Acima do caseado, toda fechadinha. Aí, fiz de correntinha. E depois, eu vim fechando aqui, ó. Toda de ponto alto. Aqui, eu fui intercalando ponto alto, picô. Ponto alto, picô. Ficando assim. Ó, super certinho. Uma argolinha toda de ponto alto. A outra aqui de detalhe com picô. Toda de ponto alto. Eu fiz todinha assim, ó. Ficando muito lindinho. E eu amei com essa estampa. Super linda com esse ferro a brasa. Maravilhosa! O que vocês já acharam, gente? Gostaram? Bora agora falar aí pra mim qual vocês gostaram, hein, gente? Então, gente, gostaram? Vocês gostaram das estampas? Dos desenhos, né? De cada estampa? Do detalhe dos biquinhos que eu passei? O que vocês acharam? Comentem abaixo do vídeo, tá bom? Porque aí depois eu vou estar indo lá ler e responder os comentários de todos vocês. Se vocês tiverem alguma dica, alguma sugestão pra deixar aí pra mim, tá? Nos comentários. Fiquem à vontade. Deixem sua dica, sua sugestão. Eu vou estar indo ler os seus comentários. E na medida do possível, né? Eu vou procurar tá fazendo e trazendo aí o que vocês estiverem deixando aí nos comentários, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado comigo. Até aqui o finalzinho do vídeo. E você que chegou até o finalzinho do vídeo e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, tá bom? Vem fazer parte aqui do canal Luzágua Ateliê e cola com nós. Deixa lá seu comentário. Compartilha o vídeo, tá? Pras pessoas que gostam do trabalho em crochê, que gostam de artesanato, alguém da sua família, né? Um parente, uma vizinha, uma amiga. Compartilha os vídeos. É bem bacana, tá bom? E se você tá chegando aqui pela primeira vez, deixa aí no comentário. Lu, é minha primeira vez aqui. Tô te conhecendo hoje. Eu vou ficar bem feliz em saber que você tá chegando por aqui. Um beijo. Fiquem todos e todas com Deus. Deus abençoe todos vocês grandiosamente. Em nome do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo, tá? Com muito mais novidades pra todos vocês. E eu te aguardo no próximo vídeo. Coraçãozinho. Beijo grande. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.